Curva rápida é uma estratégia de contratendência. A estratégia é construída sobre uma combinação do selador estocástico, parabolic e média móvel ponderada WMA. Para preparar a negociação, escolha um ativo e o período do gráfico de vela japonês. Para essa estratégia, os melhores prazes são de 5 e 10 minutos. O tempo de expiração da operação deve ser 2 ou 3 vezes maior o período do gráfico selecionado. Na plataforma, abra guia Indicadores, selecione o selador estocástico. Nas configurações do indicador, define o parâmetro linha %K14, linha %D5 e M5. Após, selecione a parabolic e altere o período para 0.09. Por último, selecione a média móvel ponderada com o período 7. Quando tudo estiver pronto, podemos realizar operações. O sinal para uma transação para baixo será os seguintes momentos. O gráfico cruza WMA de cima para baixo. O oscilador estocástico está na zona de sobrecompra e rapidamente cruza as linhas de cima para baixo. Por fim, os pontos da parabolic aparecem acima do gráfico de velas. O ponto de entrada para a transação para cima será o momento em que o gráfico cruza WMA de baixo para cima. O oscilador estocástico está na zona de sobrevenda e rapidamente cruza as linhas de baixo para cima. Por fim, os pontos do parabólico aparecem abaixo do gráfico de velas. Agora vamos ver como a estratégia funciona na prática. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Basicamente correta a estratégia funciona na prática. Vai de a estratégia funciona na prática. Ouça é oум liderante. A estratégia funciona na prática antes de sobrevivar.